Olá pessoal, bem-vindos ao Q&A, hoje fala-me Sombra, como começar o meio-dia, é isso que vais falar, já a seguir. Ó pessoal, bom, então quantas vezes é que já começaram um dia em que de repente saltaram na cama, bateram com o pé no chão, aleijaram-se no pé, chegaram à porta da casa do banho ou ao banheiro para umas colegas brasileiras e bateram na porta e começaram logo a sentir que o dia vai ser, vai ser horrível e começam, lá vem os mails e o mail não corre bem e depois vêem a rede social, vêem um comentário que não gostaram, enfim vão para a cozinha, vão comer qualquer coisa e depois de repente não há água, enfim, estão a ver, um dia que de repente não começa bem, ok? A todos nós, todos nós, nós somos humanos, a todos nós acontece isso, a todos nós acontece um dia que realmente não está a começar bem. Então, o que é que podemos fazer para começar bem o dia, não interessa o que possa acontecer? Muito simples, há um aspecto que eu já referi em vídeos anteriores que é, na nossa cabeça é impossível colocarem-se duas coisas ao mesmo tempo, que é, nós sentimos bem, sentimos gratos e por um lado sentimos zangados com a vida e zangados de alguma coisa que esteja a acontecer, ok? É muito difícil gratidão e estar zangado, estar no mesmo, no mesmo momento, na nossa cabeça, é muito, muito, muito difícil, ok? Eu diria quase impossível. Nós podemos preparar a nossa mente de forma que comece bem e assim possamos ter mais produtividade e alta performance, ok? O que é alta performance? É produzir acima da média que está à nossa volta, ok? Isso é o que eu chamo de alta performance. E como é que podemos fazer isso? Vou-vos dar hoje três táticas, três táticas que vocês podem implementar no vosso começo do dia, de forma que o dia corra bem. E que táticas são essas, ok? Muito simples. Primeira tática, e muito simples, podem parecer que é assim um bocado estranha, podem parecer que é esquisita, mas às vezes temos que fazer coisas fora da caixa de forma que alguma coisa incende direito, ok? E o que é que é? Muito simples, acordas, vais fazer a tua higiene oral, tens um espelho à frente e quando tens o espelho à frente a primeira coisa que fazes é sorrir para ti mesmo, ok? Puxas o teu sorriso, estes músculos que estão aqui e que formam o sorriso e sorris para ti mesmo, ok? Podes pensar em alguma coisa que seres divertida, possas, mesmo que não te apeteça, ok? Mesmo que não te apeteça vais procurar sorrir, ok? Sorrir mesmo, ok? Chegas ao pé do espelho e sorris, pões o teu sorriso número 33 e sorris, ok? Se fizeres isto todos os dias vais ver que o sorrir liberta a dopamina, enfim, uma série de hormonas que são, que são importantes para nós nos sentimos bem, ok? Por isso sorrir, primeiro, primeiro ponto, ok? Segundo ponto, segundo ponto, podes ter um caderninho, caderninho e que podes estar à beira da tua, da tua cama e vais escrever, e vais escrever, até podes escrever quando estás sentado na cama, vais escrever 3 vitórias, 3 vitórias que tiveste no dia anterior. Ah, Ricardo, mas eu não acho que tenha feito, tenha tido nenhuma vitória no dia anterior. Podem ser coisas muito simples, pode ter sido um cliente que te disse obrigado, pode ter sido um amigo que te disse uma palavra reconfortante, pode ter sido algo que tu fizeste para alguém, pode ser mil e uma coisa, não tem que ser uma coisa que mudou o mundo, tem que ser algo, pode ser algo que seja muito simples, mesmo, mesmo muito simples, mas que tenha feito ali, tenha tido ali um efeito bastante positivo e isso é uma vitória, ok? Uma vitória. Por isso, escreves 3 vitórias, ok? Mesmo que te pareça muito difícil, tu se rebuscares bem, vais conseguir encontrá-las. Confia que é possível. A terceira, a terceira tática que eu te queria deixar é, no seguimento disto, depois de ter escrito as 3 vitórias, vais escrever, vais escrever, 3 coisas do qual és grato. Ah, Ricardo, mas eu às vezes não, é pá, não tenho nada que seja grato, podia correr mal, seja o que for aí. Eu dou-te algumas, ok? Eu dou-te já algumas. Primeira coisa, acordaste, ok? E tens uma cama, sei grato por isso. Segundo, acordaste e estás a respirar, ok? Estás a respirar. Terceiro, estás vivo, ok? Estás vivo. A probabilidade de teres nascido é de 1 para 400 trilhões, ok? 1 para 400 trilhões, portanto tens uma sorte do caraças para que estás vivo, ok? Estás vivo. Portanto, tens de já 3 coisas de repente que são fantásticas. Ou as estradas que estão construídas e que não tiveres que andar a trabalhar para elas, seja o que for. Ou a tecnologia que hoje em dia temos, os nossos smartphones, etc, que têm tecnologia superior à tecnologia que foi na nave, foi à Lua. Temos muita coisa, muita coisa do qual podemos ser grátis. E quando isto, quando isto se alinha, quando estas 3 coisas são feitas, é óbvio que o dia tem uma grande, grande probabilidade de correr bem. E é exatamente isso que eu quero para ti, é exatamente isso que é o objectivo também deste canal e ajudar-te a começar bem-dia para teres uma alta fortuitidade, uma alta performance, ok? Por isso, mais uma vez, se ainda não subscreveste este canal, clica aí, ok? Clica, tem um sininho, clica no sininho. E já agora, deixa um comentário aqui em baixo, deixa um comentário aqui em baixo, diz-me como é que é o teu começo do dia. Tenho muita curiosidade em saber qual é o teu ritual do dia. Deixa aqui por baixo que eu adorava conhecer, ok? Por isso, espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito KI. Até à próxima!